Aí pessoal, um abraço pra todo mundo, obrigado por você estar aqui, olha o Augusto, vem quase do meio do campo, chegou pela meia esquerda, bota o gol aí Marcelo, bota o gol, Augusto levantou a cabeça, ele viu a chegada de Hélio, bonito gol do Clube do Remo, 15 minutos do primeiro tempo, o Leão 1, Gavião 0, foi assim que o Remo começou a todo vapor, a gente vai já seguir mostrando os gols meus amigos, porque quando tem gol, tem lance, a gente conversa muito menos ainda, mas eu tenho e queria agradecer por você estar aqui no nosso canal do Youtube, o Edson Matoso TV, muito obrigado também ao nosso site, a cada dia aumentando a visualização, porque no site, no edsonmatosotv.com.br, a gente não trata só de futebol, nós temos vários assuntos, esse lance da polêmica da campanha da fraternidade, esse negócio das sacolas que tá dando pano pra manga, tá entendendo? Por que que quando você chega no supermercado, a caixada só não quer sacola? Bem, o preço de custo, tem uns que estão cobrando 8 centavos, outros 30 centavos, temos que ficar atento pros nossos direitos, mas o Clube do Remo jogou direito e aplicou uma goleada de 6 a 2, veja a gente no nosso site, nos veja também, acompanha no Instagram, no Twitter, Facebook, na TV Grão Pará, canal 14.1 e na rádio Marajó Web, toda quinta-feira tarde a gente tá lá. Vamos lá pro, já vimos o primeiro gol, Augusto, aquele que eu disse que vai tomar um banho, rapaz, um banho lá no Velo Peso pra você começar a fazer gol. Mas não tá fazendo gol, mas tá ajudando seus parceiros a fazer gol. O segundo gol do Clube do Remo, logo aos 16 e meio, nós tivemos o Hélio de novo, esse menino, né? O Hélio, já a gente fala um pouco mais do Hélio que tá indo embora, né? O passe foi do Lucas Siqueira, mas o Lucas Siqueira recebeu do G2, foi um lance bonito, tá certo? E é bom lembrar que o Wallace participou, foi bacana essa joga, eu gosto de ver esses lances assim, o Wallace, G2, Lucas Siqueira levantou a cabeça, toma, Hélio 2x0, bonito gol. Aí nós tivemos o Lucas, grande comandante, grande líder, que figura o Lucas, hein? Que achado o Lucas era meiuca do leão. 3x0 Lucas Siqueira, um cruzamento sabe de quem? Do Marlon, velho de guerra. Marlon, tô doido pra achar aquele vídeo na época do SBT Sport, quando você deu aquele chutão atravessando o Mangueirão, lembra essa matéria que a gente fez? Marlon cruza, Lucas Siqueira chega, 3x0 pra equipe do Remo. 4x0 pro Remo, quem? O garoto Wallace, essa dupla aí, Hélio e o Wallace fizeram sucesso, lá atrás eu fiz o jogo deles nas categorias de base ainda. A bola começou com quem? Com o Elton Silva, Lucas Siqueira, o Wallace passou do goleiro, o Wallace dá até um corte aqui pra dentro do zagueiro e toma, 4x0 pro Remo. A partir daí, o Remo deu uma maneirada, né? Aí terminou o primeiro tempo, 4x0, domínio total do Remo, dizer o que com 4x0? Domínio total, pô, domínio total, não tem nem conversa fiada. Mas quando o Remo deu uma maneirada, o time do Manaus é um time que tem o seu valor, a gente não pode desconhecer. Aí o Luiz Fernando fez um gol de cabeça, num cruzamento, a bola foi alçada pelo Douglas Lima, o pessoal do Remo lá e o Luiz Fernando fez o gol. 4x1 pro Remo. O segundo gol deles foi um pênalti muito duvidoso, né? Quando você olha de cara assim, pênalti. Mas você vai vendo detalhamento, o jogador do Remo, ele bateu na bola primeiro, o jogador caiu, se projetou. O próprio, quem foi o camarada, o Diego Rosa. O Diego Rosa foi lá, cobrou, bola pra um lado, o Vinícius pro outro, 4x2 pro Remo. Aí o Remo, égua, pera lá, bicho, qual é? Qual é, Gavião? Começou a cortar a asa do Gavião. Mano, era aí, voa abaixo, o Remo foi pra cima, o Thiago Miranda tinha entrado, houve a participação de outro jogador rimista, né? Aí o Thiago Miranda chega e estufou o barbante bonito, 5x2 pro Remo. E, finalmente, o Laílson, uma outra participação do G2, que é outro jogador importantíssimo. O G2, ele levanta a cabeça, repara esse lance, o Laílson vinha, parece que demorou um pouquinho, e o G2 levantou a cabeça, como ele disse, vai que eu vou meter aqui, entra as canetas do aniversário, aí chega lá o jogador, Laílson embarca 6x2 pra equipe do Clube do Remo. Mereceu, sem dúvida, 6x2, agora vai pra decisão contra o Brasiliense, já é domingo, agora tem lá em Brasília, e na quarta-feira vai ser aqui em Belém, tomara que a CBF libera, a CBF tá dando um alarme falso pra gente, já nos aceitou, né? Mas eu tô doidinho pra mostrar, claro, gente, se tiver aglomeração eu não vou, não vou. Não adianta, sabe, criar problema de forma nenhuma, a gente vai atender os protocolos. Mas eu tô doidinho pra narrar um jogo, eu lá direto, vendo, sentindo no clima, e seria um bom momento, né? A gente vem pedindo, a CBF já nos reconhece, mas ainda não aceitou o nosso, é, a nossa, o nosso, aceitou o cadastro, mas ainda não liberou pra fazer o jogo. Mas enfim, paciência no tempo de Deus, Leão, 6x2, calma, que quando chegar a hora a gente vai falar só de Parazão, que eu acho que vai ser quente. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no YouTube, Edson Matoso, TV no YouTube. Um abraço, fiquem em paz, saúde pra todo mundo. Um abraço, fiquem em paz, saúde pra todo mundo.